Fala galera do meu canal, beleza? Então galera, tô trazendo mais um vídeo aqui pra vocês Galera, eu sei que eu fiquei sem fazer vídeo por algum tempo, porque eu tava viajando Mas agora eu vou voltar a trazer vídeo pra vocês, porque eu cheguei em casa Cheguei em casa ontem, umas 8 horas Olha galera, tem uma corrida nova que nem eu sabia Ganho 2.500 Opa, vou correr Olha galera, esse jogo, o nome desse jogo aqui galera É Need for Speed No Limites É, o jogo é Olha o ronquinho no meu carro Fraquinho, fraquinho Mas é um ronco Tem que ficar nessa linha verdinha, porque daí é perfeito A roncada A roncada é perfeita Vai Foi do nitro Tem uns 50 segundos pra chegar no lugar E até agora foi 5% Olha, achou Fazer um drift aqui Ué, a gente veio hoje por 135 segundos Nossa, não pega 200 no meu carro Pegou Pegou Não pegou Não pegou Lift Mais 25 segundos pra eu enxergar Rest Vai Lift 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 Nossa, agora é Need for Speed No Limites Agora é Velozes Furiosos, Zafim Toca Se vocês já assistiram, vocês entenderam Um 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 Merda Não deu Que aiva Tava do lado Nossa Nossa Vou pras dotas Nossa, que raiva Eu tava do lado Olha, eu tenho uma caixa pra abrir Duas caixas pra abrir De graça Bora ver o que vai vir, galera Eu quero que venha uma peça Pra me equipar meus carros Olha Toyota Beleza Bom Eu acho que tem... Eita, essa caixa que é de ouro, hein galera Mande as tentação Mande as tentação Vai O que vem? Uma peça Uma peça Volta 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 Eu tenho uma conquista O que que eu ganhei nessa conquista? Olha, drift 800 metros Fio até bem, gente Olha Olha, que carro eu posso equipar? Toyota GTR O que que eu posso equipar no Toyota GTR? Galera Olha Que carro que eu equipo, velho Calera Que carro que eu equipo, velho Olha 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 eu tô pensando muito seriamente, vou equipar esse aqui é, equipou mais ou menos, mas equipou qual carro que eu posso equipando? por que que isso aqui tá com... subir de nível, eu não entendi, nunca fiz isso aqui nem um carro meu galera, estágio 2 concluído, aham, o que que eu tenho? Nossa, caramba que foda, desculpa pelo palavrão, só eu foi, olha que legal, novo, o que que é novo? novo, cor, gosto de cor, cor, vai gente, cadê? Olha aqui, tá um vidro, né galera? qual vidro vocês gostaram galera? Escrevam nos comentários, ah, qual que vocês querem galera? eu vou deixar, eu vou deixar preto galera, mas vocês escolhem aí nos comentários qual cor vocês querem aqui? que eu vou colocar no meu carro, olha eu tenho um capô novo nossa, aplicar deixa eu ver a entrada de ar, aplicar também, se vocês não quiserem, escrevam nos comentários deixa eu ver deixa eu ver esse retrovisor aqui é mais para corrida galera o que que é isso? coloca também que meu carro tem que ficar modificado coloca também, eu quero ver meu carro chique aham, também quero colocar, o que que é isso aqui? caramba qual que vocês gostaram galera? do primeiro, do segundo ou do terceiro? olha eu gostei do segundo hein, eu vou aplicar o segundo hein se você instalar esse kit, a configuração de personalização atual será perdida que continuar nossa, adorei essa roda, meu Deus do céu ficou lindo esse carro nossa, 44 cores meu Deus WTF metálico nossa senhora meu Deus do céu nossa, adorei aquele azul metálico nossa, adorei aquele azul metálico galera do céu gente do céu gente do céu galera é muita cor agora eu já sei que cor eu vou deixar vou deixar vou deixar esse azul metálico ó esse azul ficou ó acho que nos outro já sei que cor vou colocar vou colocar essa cor aqui ó galera hum só que é só que é metálico né então é diferente vou deixar vou deixar esse vou deixar esse azul ver olha esse carro aqui sim vai ser chamado perfeito então galera então galera sinalizando esse vídeo aqui pra vocês então galera amanhã talvez vai ter vídeo umas vai ser de tarde vai ser umas 5 horas ou menos até o próximo vídeo beleza galera e falou